E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo daquele jogo que tá em chinês aí, não consegui ainda gravar aquele nome, mas vamos que vamos, é a cópia lá do Last Day, cara, mas o jogo tá fenomenal, tem o multiplayer. E galera, nossa missão hoje vai ser tentar construir a casa do dog lá, a casa do cachorro, do Dalmata, e eu tenho uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês aqui, cara, que eu consegui na floresta nível 1, tinha um camarada sobrevivente lá, e ele tava me esperando, tava sendo atacado, eu salvei ele, e olha o que que ele me deu aí, me deu uma caixa aí, eu não traduzi, tá galera, e vamos ver se de repente dentro dessa caixa aqui tem um filhotinho, né galera, tem o filhotinho do Dalmata aí, beleza? Mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, galera, arrebenta no like aí, ajuda o Tubarão, se inscreve no canal e marca aquele sininho, vamos que vamos, tá galera? Deixa no comentário aí, hashtag tô jogando, quem tá jogando esse jogo aí, tá galera? Tô deixando o site aí na descrição, mas eu sei que tá difícil aí pra galera conseguir jogar, porque parece que teve um limite lá, e eles pararam. Mas o site tá aí, vai tentando, tá galera? Vai que vocês conseguem entrar na parada lá, vai ser da hora mesmo, beleza? Vai ser da hora, então vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui, ó, as paradinhas aqui, nós já rebloqueamos, estamos no nível 20, tá galera? Tá bom, estamos boladão, tem que fazer esse rádio aqui, galera, pra gente poder jogar online lá, tá galera? A gente jogar online, ó, dá pra fazer o facão aqui, dá pra fazer a bicicleta, tá galera? Mas esse de parafuso aqui, ó, eu não sei onde encontrar, deixa no comentário aí onde eu posso encontrar esse de parafuso aí, tá galera? E aqui é a casinha do cachorro, olha o que tá faltando pra gente aí, na verdade o que tá faltando é o que a gente precisa pra poder fazer a brincadeira aqui, tá galera? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a gente tábua, aquela barra de ferro, vai beleza, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, ó, ó, tábua, beleza, tábua, vamos ver aqui, Se tem, ó, opa, tem a paradinha aqui, ó, beleza, show de bola, repara no fundo não, tá? Geral gritando lá embaixo, aqui em casa é carne de pescoço mesmo, a cobra afundiu, vou botar essa parada pra cá e eu vou tirar a cenoura daqui, tá galera? Vou tirar a cenoura daqui, vou jogar essa parada pra cá, beleza? E vou deixar a cenoura ali pra quando a gente for, né, invadir alguma coisazinha, uma paradinha ali, beleza? Joga pra cá e tá faltando o que? Mais pra dar uma matazinha aqui, cadê? O ruim aqui não fica, né, galera, tem que ir lá de novo buscar a parada lá É, ferro, a corda, galera, a corda, não precisa de corda, a corda acho que tá aqui, ó, a corda tá aqui, ou aqui, vamos ver ainda, ainda, aqui, ó, tem corda aqui Beleza, vamos ver se dá pra construir agora, galera, vamos ver se dá pra construir a casinha do cachorro, tá? E tem outra paradinha ali que eu queria saber, ou dá pra construir sim Caraca, a corda salvou a gente, hein, galera? Salvou mesmo, ficou na marca do pênalti ali, a cordinha ali pro papai, tá, galera? Vamos pegar aqui, ó, vamos jogar uma cordinha pra lá, vamos jogar esse ferro aqui, ó, galera, ó Organizar a nossa caixanga aqui, deixar tudo organizadinho, né, pra poder ficar top, tá? Pega, não, é aqui não, não é aqui, tudo bem aqui, ó, quer ver? Isso mesmo, vamos botar aqui pra construir aqui, galera Opa, casa do cachorro aqui, será que dá? Aqui, ó, hum, moleque, que lindo, hein, vamos girar pra cá ou pra cá, galera? Eu acho que eu vou botar a casa do cachorro aqui, ó Só que aqui vai ferrar a nossa porta Eu acho que tem que ser aqui, hein, galera Tem que ser aqui, beleza, quem dá a volta ali, beleza, show de bola, vamos ver aí, ó Construímos a casa do dog Olha isso, galera, ó, será que dá pra passar aqui? Aqui não dá pra passar, beleza, tem que dar a volta aqui, ó Ih, moleque, que lindo, hein, galera Ah, ainda tem essas paradas aqui, galera Não precisa de um cachorrinho aí, galera Rapaz, falta um item pra caramba, galera Isso aqui é um pedregulhão, ó, galera Isso aqui é um pedregulhão aqui Pô, parafuso, cara, não tô achando parafuso Ó, várias paradas aqui eu tenho, tá, galera? Várias paradas aqui eu tenho, mas tá maneiro, tá maneiro Vamos abrir essa caixa aqui, galera Vamos abrir essa caixa aqui Cadê a caixa? Eu não peguei a caixa, não Vamos ver aqui, ó, o jogo ficou meio, meio zoado, tá, galera? Vamos abrir a caixa aqui, ó Cadê? Vamos colocar Cadê? Sumiu, bugou Opa! Ah, moleque Não faz maldade com o tubarão, não, galera Ah, é uma roupa, galera É uma roupa Beleza É uma roupa Pensei que era o dogzinho Deixa no comentário onde a gente consegue o cachorro, galera Deixa no comentário aí vai ajudar demais, tá, galera? Aqui tem uma paradinha do mel Beleza? A parada do mel aqui Deixa no comentário aí quem está ligado na parada do mel Aqui tem uma parada de cartinha aqui Que eu não sei que parada é essa, galera Deixei para fazer junto com vocês aí Tá vendo aí, ó? Tem uma AK e tem uns kit médicozinha ali Mas ela tá dura, né? Aí tu aperta aqui e vai mudando, ó, galera Não sei se essa daqui é parada de dias Tá, galera? Aí você vai ganhando, ó Opa Tu ganhou um cachorro aqui? Tem uma mochila? Se foi isso, né? Olha esse Caraca, se foi isso é topzera, galera Se foi isso é topzera Vamos pegar aqui Vamos ver se... Ih, parei, galera Que que é isso? É isso mesmo? Vamos ver o que se pega Uhul Esse jogo é fenomenal, galera Fenomenal Olha isso, galera Não sei nem se eu posso pegar isso tudo, cara Será que é o registro que eu tô jogando? Rapaz, agora o tubarão ficou boladão Pegamos um cachorro boladão já, galera Mochilão boladão Caraca Olha isso Tem outro cachorro aqui, galera Que que eu vou fazer aqui, galera? Não vou vir aqui agora, não Vou guardar essas paradas aqui Sei lá qual é Sei lá qual é, né? Ó, vamos jogar essa parada pra cá Jogar essa parada pra cá Jogar essa parada pra cá Vamos jogar M16 também Eu vou guardar é tudo aqui, galera Tô com fome É isso mesmo? Tem até a parada aqui de cachorro aqui, mané Boladão, ó Ah, tem um dogzinho lá Esse dog aqui é pra quê, galera? Não tem nada ali liberado pra gente Pega o facão ali Beleza, show de bola Vamos ver a mochila aqui, galera Vamos ver a mochila aqui Vamos ver se a gente consegue trocar aqui Uh, moleque lindo de papai A gente só não pode morrer e perder ela, né, galera? Só não pode morrer e perder ela Vamos beber uma água aqui, tá, galera? Vamos beber uma água aqui Show Vamos beber uma água aqui E vamos comer uma abóbora, tá? Uma Tá meio lento o jogo, né, galera? E vão ajeitar essa parada aí, com certeza A gente precisa fazer a parada de chuveiro aqui, galera Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Rapaz, top demais, galera Que isso Constrói essa casinha ali, galera Constrói essa casinha ali, vocês aí, ó Pega aí, ó Pegamos dois cachorrinhos, show Cabou, galera Cabou O que a gente precisava aqui Será que a gente consegue utilizar esse cachorro aqui, ó? Vamos ver Não consegue Então a gente tem que colocar aqui pra montar a casa do cachorro, tá, galera? Ih, agora tu tem que entrar, né? A verdade é Tu tem que entrar aqui pra montar a casinha do cachorro Precisa só de um dalmatazinho, olha Show de bola, quer ver? Ah, tô ligado Tô ligado Galera Vamos sair pra farmar Vamos sair pra farmar Porque aqui A parada vai ser insana, moleque Joga pra lá Isso aqui é porque puder ser comida de cachorro Joga e você dá um dalmatazinho pra lá que sobrou Beleza Cara, o jogo te dá tudo, galera O jogo te dá tudo O jogo tá top demais, cara Tá top demais, mesmo Vamos assim, boladão? É, vamos assim Deixa eu só Vou levar uma cenourinha aqui, galera Apesar que tem esse kit médico aqui Que daria uma Uma boa paradinha, tá, galera? Vamos invadir lá Beleza Vamos com esse porretezinho aqui E tem uma paradinha ali De vida, né, galera? Vamos ver, vamos ver Vamos invadir um ambientezinho aí Rapidão Só pra gente dar uma trocadinha de porrada Pra poder ficar irado Vocês viram lá, galera? Montamos A nossa casinha do cachorro Quer ver? Eu tenho que ir na parada Vamos na pedreira aqui, galera Vamos na pedreira aqui Beleza Vamos na pedreira Ver se a gente consegue pegar aqueles parafusos, tá, galera? No last day O parafuso aparece na pedreira Será que aqui também aparece? Mas vamos lá, vamos lá Deixa eu no comentário aí As dicas que vocês podem dar pro tubarão, tá, galera? Final de semana Eu consigo olhar os comentários de vocês Caraca, moleque Que isso? Eu não sabia que tinha aquilo tudo lá pra gente, não, galera Eu não sabia mesmo Mas vamos lá Vamos lá Que a nossa paradinha ali de comida De... Essa outra de 57 ali Eu não sei o que que é, tá, galera? Não sei o que que é Beleza Vamos abaixar aqui Já vamos pegar ele ali por trás Ali, galera Vamos matando os zumbis aqui de boa E coletando aquelas frutinhas lá, tá, galera? Vamos lá Vamos matar ele de boa aí Show Show Já era Capotou Ainda deu uma porrada na gente, galera Ainda deu uma porrada na gente Que vacilação, hein? Esse aqui é meio complicado Esse aqui é carne de pescoço, tá, galera? Esse aqui é carne de pescoço Ih, rapaz Que porra é essa? Ih, moleque Tá travando aqui, galera Vamos sapecar ele aqui A gente tinha que pegar a arma dele, né, cara? Tinha que poder pegar a arma dele, cara Aí ia ficar maneiro da parada, entendeu? A gente não consegue pegar a arma dele aí Depois eu pego essas paradas aí Tá? Primeiro eu vou detonar esse zumbi aqui Boladão Me abaixar aqui, tá, galera? Me abaixar aqui Vou pegar logo esse aqui por trás Beleza, show Capotou Capotou pro papai Capotou pro papai, né? Tem um ali Ih, rapaz Tem umas paradas diferentes aqui, hein, galera? Que porcaria Hahaha, moleque Olha isso Topzera, hein, galera? Topzera Já matei Não já matei? Porra Demora a morrer Ih, opa Será que é A nossa vida tá indo pro Beléreo? Parada que demora a comer, hein, galera? Demora a comer a parada aqui Come, porra Pega isso daí, ó Show O que que é isso aqui, galera? O que que é isso aqui? Ah É uma parada de Daquelas frutas Tá maneiro Vamos ver aqui Que a gente consegue pegar aqui, ó Tem mais ali, galera Tem mais ali Vamos pegar logo aquele ali Por trás ali, ó Vamos sapecando aqui Todos os zumbis que tem direito aqui, ó Beleza Show Já era Já era Capotou Caraca, moleque Ai, tuba Pega ele Pega ele Show Já era Capotou Não dropou Nada, né Não dropou Nada, tá, galera? Não dropou Nada Vamos lá Vamos detonando aqui Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Era mais pra fazer aquela parada Da caixa lá do Da parada do Do cachorro, né? O canil E consegui muitas armas Valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aí, tamo junto, galera Um abração Fui